Ô Zaidan, eu quero fazer uma comunicação aqui, a quem interessar possa, eu vou largar a mão de rádio e televisão e vou voltar a jogar bola, mas eu tô precisando de uma chuteira, a melhor chuteira do mundo, uma chuteira vermelha que o Serginho Chulapa uma vez lançou e fez, o Serginho Chulapa só foi o grande artilheiro que foi devido a uma chuteira vermelha que ele tinha, entendeu? Entendeu? Então, viu Zaidan, eu vou parar de rádio e televisão, jornal, publicidade que eu não gosto, já vou parar de uma vez, entendeu? E eu vou jogar bola agora, mesmo com 60 e tantos anos, eu vou jogar bola, mas eu preciso de uma chuteira vermelha que o Serginho Chulapa lançou uma vez, o Serginho Chulapa só fez 500 mil gols por causa da chuteira vermelha. O Serginho Chulapa fazia gol até descalço, rapaz, você pode calçar todas as chuteiras do mundo que você não vai fazer gol. Ô Chulapa, tem ainda aquela chuteira vermelha? Boa tarde pra você, Serginho. Boa tarde, meu querido amigo. Todo domingo, cemitério. Cadê a chuteira vermelha? Cadê ela? Não, aquela lá não existe mais. E vou falar pra você, joguei fora, porque ela ficava muito lá, rapaz, parecia sapato de palhaço, aí ele me complicava. Aí, aí despecei, só joguei com ela, lá contra o Atlético, no Mineirão lá, que foi 0 a 0. Não, mas pera aí, Chulapa, acho que foi até o João Bosco, o Joarei Soares, na minha rádio, que te entrevistou no intervalo. Pô, Serginho, você não jogou nada. Cadê essa chuteira vagabunda que me arrumaram aqui, me deram uma grana pra fazer propaganda? A chuteira não vale nada, já vou trocar. Aí, no intervalo, você pegou a preta e jogou muito no segundo tempo, não foi assim? Foi mesmo, eu troquei ela no primeiro tempo, aí voltei com aquela chuteira tão, que era lá no espetáculo lá. E aí, joguei bem, a chuteira tava muito lá, meu Deus do céu. Mas pera aí, mas você foi contratado por uma empresa pra estrear a chuteira vermelha, você ganhou uma grana. Só naquele jogo. Mas eu devolvi metade. É verdade, doutor, travou agora. Não, mas eu nunca vou esquecer. Você meteu o pau no produto, eu não aguento. O Zé Silvério tava narrando o jogo. O Zé Silvério, é. Ô, Xulapa, você tá onde, neste momento, em Santos? Neste momento, eu tô aqui na barraca, aqui na praia, com os amigos aqui, tomando uma cerveja. Escuta aqui, então, você fala em cerveja, em barraca, em Santos. Eu lembro do Orlando Tavares, o Morgado, que morreu no final do ano, né? Lá na... Nós não temos mais o Orlando, lá no último gole, né, ô, Serginho? É verdade, uma pena. Uma pena mesmo. Uma pessoa extraordinária, né? A qual você conhece, conhecia muito bem, né? Muitos anos de amizade, né? Inteligente. Mas a vida é assim, né, meu doutor? Chegou a hora. Óbvio, bateu o sino, já era. É complicado, cara. Você é uma pessoa extraordinária. Eu tive com ele uma semana antes. Tá vendo? Ô, meu caro Zaidan, aí o Serginho Chulapa, o Sérgio Bernardino, um dos caras mais alegres, um dos... Gente boa demais, né? Demais. O Serginho é extraordinário. E a gente falava aqui, Serginho, primeiro, boa tarde pra você, o Zaidan que tá falando. Grande amigo, Zaidan, eu já te falei uma vez e vou falar uma segunda. Um dos melhores que eu já vi na rádio, você comentando, você dá uma aula sobre todos os sentidos. Parabéns aí e um beijo na molecada lá. Muito obrigado, Serginho. Não, não, o Chulapa, ele copia de mim, viu, Chulapa? Não, não, esse já vindo berço, já. Serginho, mas a gente tava falando aqui de quantos grandes jogadores vestiram as duas camisas, né? Do Santos e do São Paulo. Ah, Mauro, Ramos de Oliveira, Cláudio, Pagão, Toninho. E você? E você foi brilhante nos dois, né? Porque você é o maior artilheiro da história do São Paulo. Mas essa do São Paulo é impressionante. Ele até hoje, eu recordo isso. É o maior, até hoje. Não, você sabe que no Corinthians, por exemplo, é o Cláudio, até hoje. Então tem jogadores que, os caras têm marcas absurdas. E o Serginho, mas no Santos, ele arrebentou de novo, né? Naquele brasileiro que o Santos foi vice e no Campeonato Paulista. Não foi campeão porque o Arnaldo roubou, ele não deu um pênalti no Pita quando tava um a zero só pro Flamengo. E no Campeonato Paulista de 84, quando o Santos trouxe, inclusive, o Rodolfo Rodrigues. E o Serginho faz o gol. Interessante que era pontos corridos. Mas a tabela colocou Santos e Corinthians na última rodada. E calhou de ser a final. Virou final. E o Serginho fez o gol do título. Arrebentou nos dois. Você é um dos grandes nomes da história do nosso futebol, viu, Serginho? Obrigado, Eduardo. Eu acho que você saiu de um time como o São Paulo, né? Pela história que eu tive lá, o Arquilheiro e tal, né? E vim pra um time grande, né? Que é o Santos. Porque eu tava indo pro Flamengo, né? Depois do São Paulo. Aí quando falaram que era o Santos, larguei a passagem lá de tudo e vim morar pro Santos. Como santista, né? E vim pra cá. E eu tinha também que corresponder. Porque você sair do time grande e jogar bem no outro. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, pra mim, foi muito bom. Aqui pelos dois clubes, graças a Deus. Como santista e São Paulino, por lá, agradecimento. Serginho, eu gosto muito desses apelidos do futebol. E sempre quero identificar também qual jornalista que bolou isso. Quem que começou a chamar você de Chulapa? Quem criou? Serginho sempre foi Serginho. Agora, por que Chulapa? Quem que inventou? Quem inventou foi o Terno, o ponto de direito. O Tertuliano lá, né? Tertuliano. É, porque eu calço o R$45. E meu pé lá, então ele colocou esse apelido e me pegou. Ah, tá. Então, você já vai, no fim da entrevista, você vai dar o endereço da tua casa. Você tem umas 10 casas, umas 10 mulher. É, mas eu vou te mandar dois pares de R$45,00, igual o pé do Leão. O Leão é R$45,00 também. Da Rafarilo, vou mandar dois pares pra você durante a semana ou na outra. É pelo Correio, tá bom? Tá, Jói, então, Milton. Obrigado aí, viu? Tá, mas espera aí. Agora você vai me contar, hein? Você tem um preço. Você vai contar a história na Jamaica com o Vampeta. O que é que vocês arrumaram lá? Ah, só... Ô, Milton, só ele sabe contar, meu. Só ele contando aí pra vocês aí no programa. Ele já contou umas 10 vezes. Mas, às 10 vezes, a gente na risada. Ah, lá nós fomos fazer um jogo lá, papá. Pra... Pro... Controle da Jamaica, né? Aí eu acertei o cotovelo na boca do negão lá, rapaz. Aí eu falei pro Jairzinho, como é que pede desculpa em inglês? O Jairzinho falou assim pra mim, congratulation. Eu sou gratulation. Aí nós fomos com dinheiro e voltamos duro. Aquelas praias lá, rapaz. Eu vi sem nada. Sem nada. Vim gastando tudo lá. Ah, só, só. Eu vou até te jairzinho na Jamaica. Ô, Sérgio, enquanto você foi pra Turquia, foi você, o Éder e o Carlos, não foi? É, mas o Éder ficou... O Éder foi esperto. Ah. O Éder, ele... Lá de Istambul, ele sentiu que o negócio não era legal, porque nós não ficamos no Istambul. Nós somos... Lá onde foi feito aquele filme, perto da Rússia, aquele filme espécie da meia-noite lá, rapaz. Ah, naquela cadeia, naquela cadeia lá, aquele filme espetacular. Tá louco, sofri o tempo todo. Prenderam o americano lá. Aliás, eu soube que ele pegou o Aids. É, aí o... A última cidade da Turquia, né? E o Éder ainda levou um dinheirinho ali de Istambul, falou que voltava e não voltou. E eu e o Carlos... E eu e o Carlos, nós fomos. Entendeu? E o presidente lá era... Vendedor de heroína, filho da mãe, desgraçado, rapaz. Aí prenderam ele lá, pegaram outro... Aí tiveram que pagar a loja, nós vamos embora. Senão, nós já estamos lá até hoje. Você foi pra Hong Kong também, né? É, Hong Kong eu fiquei lá... Eu fiquei... Três vezes, disputei o campeonato lá. E a final de carreira, fiz dez gols de cabeça, né? Tive o baixinho lá. Eu nem pulava, eu nem pulava, eu só lançar na área. E eu não conheci mais a comida lá. Que saudade do Brasil, peguei e recendia e vim embora. Ei, Serginho. Serginho, eu nunca vou esquecer também, eu digo que você levou o teu filho, um dos teus filhos, você levou pra fazer um teste no São Paulo. Você ficou lá sentado ali no banco de reserva. Aí passa cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, você entrou no campo, pegou o fim pelo cangote e falou, vamos embora, moleque, você não joga nada. Foi isso? Meu pai, foi isso. Inclusive, o Zé Sérgio, como é meu compadre, né? Ele que foi fazer uma avaliação lá. A hora que eu olhei assim, falei assim, vamos embora. Não, mas... Vamos embora! Eu sei como é que funciona, tchau. Foi o Zé, obrigado, Zé. Um abraço, tchau, peguei e fui embora. Mas não dá, não dá. Mas é Serginho o nome dele? É, é Serginho também. Então, o que ele tá fazendo hoje? Hoje ele tá fazendo nada. Não faz nada na vida. Eu que faço por ele. Você tem quantos filhos, Serginho? Hã? Você tem quantos filhos? Eu tenho... Morreu dois, né? E agora ficou seis. Uh, Serginho, mas você continua artilheiro, né? Hã? Você continua artilheiro, hein? Oito filhos. Eu tive oito, é. Inclusive, eu fiz um jogo na praia, foi as oito mulheres que foram lá, todos os filhos, mas saiu um pau, meu. As oito mulheres, olha só, brinca aqui, puxa cabelo ali e sai. Peguei e fui embora da minha festa. Me paga, me paga a pensão, me paga a pensão. Era uma cobrança. Pô, hoje é festa, gente. Não, não, não. Tive que ir embora, deu jogo. Fui embora pra cá. Meu Deus do céu, viu? O Serginho, o Bobô uma vez contou a história, eu acho que foi quando você estava no Corinthians, eu acho. Se fosse São Paulo e Corinthians, o Bobô estava no São Paulo. E você ficou bravo com alguma coisa lá? E os caras já sabiam, na hora de terminar o jogo, o Serginho vai partir pra cima. E o Bobô conta, eu não sei se foi assim mesmo, ele disse que ele olhou assim e ele disse que você vê igual a locomotiva. Foi, foi. E ele pegou e ele olhou pra trás, estavam o Rolaldão e o Zete. Ele falou, bom, tá tudo bem, tá o Rolaldão e o Zete aqui, né? Diz que dois segundos depois ele olhou pra trás, não tinha mais ninguém. E você viu? Não tinha ninguém. Todo mundo vazou, o Bobô ficou lá parado. Tava em ele só. Esse jogo é Santos e São Paulo no Paquembu. E eu tava no bloco e o treinador, o Pepe, o Zé Teodoro, deu a entrada do Sérgio Manuel. E eu falei, Zé, vai devagar. Não, fazia, entra aqui você, o Zé falou pra mim. Olha pro seu Pepe, e aí, Sebastinha, posso entrar? Ele vai. Aí eu fui. Aí começou a composição pelo Zé Teodoro. que eu peguei ele e depois o Bobô veio defender com essa história que tu contou aí. Dois nas costas. Mas olha que ele viu. Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. Tava eu, ele e os guardas só. Vai lá. O Suzete e o Rolaldão vazaram. O Rolaldão? Vazou? O Chulapa, pô? O Chulapa, uma vez você me contou uma sensacional também. Você e o Pinheirense, São Paulo e Ferroviária no Morumbi. Vocês brigaram antes do jogo e foram expulsos antes de começar o jogo? Antes de começar o jogo, aí ele foi me expulso. Eu olhei no ponto. Ele zagueira, eu sei que eu estava antes, né? Ele capitão e eu capitão do São Paulo. Aí foi quando, antes de começar o jogo, já quando você me discutiu, o juiz expulsou nós hoje. Aí depois, eu andei atrás dele lá lá que bancaram para ver se eu encontrava. Eu não encontrei, não. Não sei onde se piou que ele via. Ele morreu. Ele morreu lá em Pernambuco, paraplégico. Mas é o seguinte, ele foi o zagueiro mais macho e violento do futebol. Você não acha? Ele não tinha medo de nada. Esse cara mais violento não tinha medo, não. Ele foi qualquer um. Eu vi dois assim. Ele e o BJ. E ele ficou para... Quem ajudou muito ele em Recife foi o Muricy Ramalho, que era teco do Náutico. Ele dava dinheiro lá, porque ele estava na cadeira de rodas. E o que aconteceu? Ele me contou essa história. Eu tinha essa gravação. Ele estava numa festa junina aqui na Grande São Paulo e uma mulher lá começou a dar bola para ele e tal. Festa junina comendo, quentão para lá, quentão para cá. E a mulher convidou ele para ir até o carro dela, que era um Fusca. E os dois no banco de trás, sem roupa, e ele de costas em cima da mulher. Aí chegou o marido e meteu cinco tiros nas costas do Pinheirense e acertou dois na coluna aqui. Então ele ficou paraplégico. Foi assim ou não foi? Você sabia dessa história? Ele me contou. Ele me contou. O marido meteu cinco tiros nele, acertou dois aqui na coluna e ele ficou paraplégico. É isso aí. Nós estivemos com o Santos lá em Recife também. Ele foi lá no hotel. O Evanderlei arrumou umas camisas para ele também, que ele estava vivendo disso. E realmente ele contou essa história. Foi assim. E na última eleição agora, Zaidan e Serginho, amigos da Bandeirantes, eu fui votar lá no colégio Goethe, ali na Rick Schaumann, e até o RR, que está hoje na Rede Globo, que era da SPN, o Roberto Rodrigues, é isso? O RR? É, Pt. Zonildo? Como é que chama ele? O Ricardo Rodrigues? É RR. Ele toca guitarra, gente boa. Estava votando lá também. Aí veio... Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Aí veio uma mulher, que era fiscal lá, de votação e tal, sua irmã do Pinheirense. E minha família gosta muito de você, porque você lembra do Pinheirense. Até a história do tiro, e é verdade a história do tiro. Ela era fiscal de alguns... Ela era fiscal do PT até. É irmã do Pinheirense. Lá o Ricardo Rodrigues estava lá comigo. Mas, Serginho Lapa, você é a alegria do futebol, rapaz. Você tem que dar mais entrevista, viu? Vamos sempre falar aí no rádio, na televisão. E vou mandar sapato, Rafaelino, para você, 44. É, estou precisando mesmo, viu? Estou andando só de chinelo Havaianas aqui na praia. Mas é bom ter um sapatinho, vou lhe ter um exemplo, né? Muito grande abraço para você, para o Zaidan. Um abraço, Serginho. Esse monstro sagrado aí, cara. Obrigado. Eu vejo... Eu vejo... Sinceramente, não é média, não. Eu vejo... Esse cara aí, para mim, o número um. Sinceramente, desculpe. Me desculpe os outros. Mas, competência é competência. Um abraço, gente. Um abraço, Lapa. Ô, Serginho, espera aí. Ele copia de mim. Ele copia de mim. Ó, Xulapa. Você me conhece primeiro que ele, pô. É. Deixa o Serginho na praia, se você gasta. Ô, Serginho, o tesonil do aqui, não está aqui na sala agora, para anotar o teu endereço com CEP. Mas não vai errar a casa. Vai cair na casa da mulher, número 7. Tem que ir para... A camisa... Tem que ir... Tem que ir o sapato para ir para a casa da esposa, número 2. O número 1. Se ele me levar para outra casa, quem vai usar é o... O barilho... Dá-me aí, moleque. Aí não dá, né? Viu? Ele vai te ligar daqui a pouco para pegar o endereço. Tá bom. Um abraço. Obrigado, Serginho. Tchau, meu Deus. Tchau.